Você chorou Pedindo pelo amor de Deus que eu lhe perdoasse Você chorou Jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Me perdoei porque respeito e amo a lei de Deus Porém você Vai controlar seu gênio forte e entender o meu Mas eu se agora vou lhe avisar das coisas que eu detesto Não vá mais dizer aos outros que eu não presto E que eu lhe machuco até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho imediatamente no olho da rua Isso é verdade pura, nua e crua E não adianta mais voltar chorando Você chorou Pedindo pelo amor de Deus que eu lhe perdoasse Você chorou Jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Eu dessa vez Eu detesto Não vá mais dizer aos outros que eu não presto E que eu lhe machuco até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho imediatamente no olho da rua Isso é verdade É verdade pura, nua e crua E não adianta mais voltar chorando Lá, 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 Amém.